Muito bem, senhoras e senhores, cá estamos com mais um vídeo repleto de novidades e polêmicas aqui no Grupo Infinito com ele, Marcel Campos, da ASUS. Obrigado, hein? Prazer tê-lo aqui novamente. É, vem aqui pra causar, né? Pra polêmica, né? Polêmica. Sabe o que já estão perguntando? Já vem. Quantos em fones você vai sortear dessa vez? Ai, meu Deus do céu. Querem saber quem ganhou o último ainda. Tem gente que não sabe, né? Tem que assistir e aí é pra trás, né? E aí, o que tem de bom hoje? Porque os vídeos com você, eles costumam não ter pena em cabeça. Mas eles são muito legais. Pô, que legal. Que ótimo elogio. Adorei. A gente é sincero aqui, né? Não, mas eu acho que o legal dos vídeos que eu venho aqui e faço é que o papo é aberto. É o que eu mais curto. E a gente conversa de tudo. E é sincerão, né? É, não tem script, né? Mas eu trouxe uns brinquedinhos aqui. Caraca, velho. É o que eu tô pensando? Eu sei que... Gente, eu sei porque a gente, né? Conversou um pouquinho antes, mas eu ainda não vi o que tem embaixo desses plastiquinhos aí. São quatro Zenfones novos. Sim, cada um tem um nome, né? Um de projeto. E eu vou conhecer eles hoje. Então, roda a vinheta. Bom, então é isso aí. Vocês já sabem o que vai rolar nesse vídeo aqui. Vai ter, na verdade, um outro vídeo mostrando esses aparelhos pra vocês. Na verdade, eu vou conhecer nesses vídeos. Mas antes, a gente vai trocar uma ideia sobre as coisas aqui, porque... É, trocar uma ideia com o Marcel sempre é legal. Sempre dá umas polêmicas aí, né? Umas coisas bem... Manda bala. O que acontece? Joga em mim. Primeiro, eu quero te agradecer pela capinha do Zenfone 3 Deluxe. Só agora. É, só agora. Só agora. Você me deu isso faz uns meses e eu não comentei publicamente. Já tá pra fazer um ano que a gente lançou esse produto. Tá aqui ainda. Essa, então, é a capinha do Zenfone 3 Deluxe. É uma capinha com um adesivo da 3M que você cola aqui atrás e fica aí um foliozinho. Ele tá firme e forte, né? Continua recebendo atualizações. Sim, sim. O Android 7.0 deu uma renovada aqui nesse negócio. Ficou bem legal. A interface ficou melhor. Ficou boa mesmo. Porque aqueles botões gigantesca estavam difíceis. Mas tem muita coisa pra melhorar ainda, eu acho. Nele? Não, eu digo na interface mesmo, na ZenUI. A ZenUI, ela precisa de muito mais polimento. É uma coisa que vai acontecer na nova geração. Ah, tem uma pergunta aqui do Adriano Ponte. A gente vai ter um Zenfone com Android puro um dia? Ah, Adriano. Eu também tenho uma posição bem particular sobre isso, que eu acho que a gente tem que dar opção pro usuário final. Mas é importante explicar também a diferença. O que é Android puro, o que é Android OEM e o que é o Android modificado ou customizado. Anda bem aí, se virando os 30. Android puro é o Android que não tem nada, que é fornecido pelo Google como software aberto, de licença aberta. Ele não tem nem codex pra você rodar vídeos, nenhum tipo de vídeo. Ele é totalmente pelado. Esse é o Android puro de verdade. Mas, mais do que isso, faltam coisas básicas pra você usar hoje um sistema com multimídia legal. Não estão lá. Por quê? Porque se paga royalties de terceiros, como por exemplo Microsoft. Então o Android puro, ele não tem nada disso. Esse é um ponto. O outro ponto é, você tem o Android OEM, que esse é o que as fabricantes compram. E esse você tem flavors e preços diferentes, que vem com royalties de terceiros juntos, que vem com codex, que vem com uma série de outras coisas que o Google oferece já pronto. E tem a customização. O que eu acho que a gente deveria fazer é, se a ZenUI é a maneira como a gente idealiza que o produto deveria ser pro usuário final. Porque a gente acredita, ASUS, que a melhor maneira de dar uma experiência legal pro consumidor, que eu não gosto dessa palavra, mas do usuário final, de quem tá usando o nosso produto, as pessoas que estão usando o nosso produto, eu acho que a gente também deveria dar a opção. Tá aqui um Android OEM pra você. Não um puro. Porque um Android puro é capado. Sim. Porque se você olha hoje até a empresa da Motinho, ela não tem Android puro. E ela nem tem um Android OEM, pra você falar a real. Ela tem... Ela tem o look and feel. Ele é mais próximo do puro. Não, não. Não, ele é mais próximo. Isso, o look and feel já é uma proximidade. Eu não tô dizendo que ele é o puro. Mas você vê que ele vem com algumas coisas a mais ali que são dele. Não é 100% puro. Então, beleza. Muda o launcher do Zenfone e coloca o launcher do Pixel. E aí? Ele ficou mais próximo do puro? Ficou mais próximo esteticamente, entendeu? Porque quando você puxar a barrinha ali das notificações e tal, você ainda tem a tua ROM. Você ainda tem a ZenUI ali. Você não vai mudar tudo. O que a gente faz quando a gente coloca a ZenUI, a gente não está usando outra que deveria estar ali. Ela não está mais ali. A gente substituiu, a gente trocou. Mas você não tá colocando em cima. A gente não fez um stack. Isso, isso é importante. Você não pode pegar e voltar e falar, agora eu quero a outra. Não, não é assim. Não é uma skin. A gente tira isso do sistema e bota a nossa. Vamos então falar um pouquinho sobre uma coisa que a Asus investiu pesadamente nesse ano. Desde a CES a gente viu um Zenfone especialmente dedicado para isso, que é o Zenfone AR. Eu fiz vídeos sobre esse produto por lá. Puta hardware no smartphone. Um monte de sensor, câmera dedicado à experiência. Experiência de realidade aumentada. Experiência. Experiência com pelos. Que isso, gente. Dedicado à experiência de realidade aumentada. Você me mostrou muitas coisas legais com ele. E a gente viu que o Projeto Tango é isso aí. É você criar um hardware especial para ter uma experiência bacana. Você demonstrou várias coisas em alguns momentos para a gente. E vamos falar sobre os dois lados da moeda que o Google está fazendo. A gente já conversou sobre o que a Microsoft está fazendo. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas o que a Apple está fazendo ultimamente tem sido um pouco impressionante também. A gente tem visto, não sei se você chegou a ver aquele Twitter, Made with ARKit, que são só experiências. Sim, sim, sim. Bom, para quem não está por dentro, a iOS 11 traz uma API de realidade aumentada que facilita para os usuários, para os desenvolvedores, implementarem aplicativos com realidade aumentada. E, de repente, parece que a realidade aumentada é uma coisa nova, do nada. Tipo, uau, realidade aumentada. Nossa, a realidade aumentada tem desde o Nintendo DS. Nossa, o 3DS era animal. Caramba. Duas caminhazinhas VGA e ele fazia uma realidade. E fazia. E aí, eu queria saber o que você está achando disso. Porque eu estava convencido, e eu estou achando surpreendente isso, que você precisava mesmo de um hardware um pouco mais dedicado. E a gente está vendo isso sendo feito com o que tem no smartphone e uma câmera. O que você acha disso tudo? Eu acho que existem... O software sempre pode, ao longo do tempo, pela inteligência que você pode criar com o software, substituir qualquer hardware. Isso é possível. Agora, o tempo que demora para isso acontecer pode variar bastante. A ideia, o approach do Google para a parte de Augment Reality, do AR, de realidade aumentada, é justamente você usar hardware para suprir a falta de inteligência que existe em software para fazer aquilo. E com isso você desonera o processamento, para liberar esse processamento para fazer outras coisas e outros cálculos, porque o hardware já te traz outras medições que te ajudam a fazer isso. Ele já resolve ali. Essa é a intenção do approach do Project Tango. Então, tem um setup que a gente faz, são várias partes que a gente tem que colocar, que são medidores diferentes, para trazer mais informação do ambiente para dentro do produto. Então, ele tem esse tipo de informação. E eu não duvido, em nenhum momento, que o Tango, ele tenha uma precisão superior ao que a gente está vendo hoje. Ao que a gente está vendo hoje, tá? Eu não estou falando de nenhum produto que vai ser lançado. Estou vendo um iPhone de hoje, com a iOS 11, e a gente está vendo que eles fazem uns trackings bem legais. Eu não estou dizendo que isso é mais preciso que o Tango, porque eu acredito que, com o hardware mais parrudo, você vai ter uma precisão superior. Mesmo que isso seja, sei lá, 1%, sabe? Mas, cara, eu fico pensando, tipo, será que isso não era uma questão de software? Que você não precisava fazer um hardware dedicado para isso? Cara, eu acho que hoje... O que você acha, comparando as duas experiências, o que você acha disso? Acho que o futuro sempre vai ser software. Independente de ser essa questão em si. O software, ele vem para... Hoje, quanta coisa você faz com software que no passado precisava de hardware para fazer? Mas, olhando hoje a situação, eu acho que o Project Tango tem um approach bem legal. Eu ainda acho que ele é o melhor approach, o mais completo. Comparando com o da Apple, que é software, e também o da Microsoft, que é o HoloLens. O HoloLens, ele já tem já medidores a mais, né? Só que ele precisa de um processamento muito pesado por trás. O software dele ainda, na minha opinião, não está bem resolvido. E por isso que ele precisa de um PC rodando atrás, ainda mais potente e tal. Então, mas é um approach, tipo, como fazer argumento reality no PC. O outro é como fazer um argumento reality num smartphone. E aí você muda a arquitetura, muda a sistema operacional, muda tudo. E também muda o tipo de uso. É que no PC você pode fazer coisas mirabolantes, né? Com esse poder gráfico que tem lá. E no smartphone você ainda vai ter uma redução. Porém, o uso em um smartphone é aquele uso do dia a dia. Está na mão, quero usar agora. É, está ali, está lá. E o uso de um PC, você ir para um lugar, parar e colocar. Então, são coisas diferentes, né? Eu acho que o Project Tango, ele ainda tem chance de evoluir muito. Eu acho que a evolução dele ainda vai acontecer. E você, o que acha? Você o que acha dessa história do Project Tango? Assiste os vídeos lá que a gente fez. O link está aí na descrição. E comenta aí, a gente quer saber a opinião de vocês. Ok, chegou o momento então agora. Paz, meus senhores! Ele vai revelar o que tem embaixo dos... Como é que chama isso? Plastiquinho de... É, só que a gente usa na fábrica, né? Tá bom, é. Plastiquinho que usa na fábrica. É, não tem um nome. Boa definição. Deve ter um nome, mas eu não sei. Na verdade, aqui a gente tem os novos Zenfones, né? E existem aqui quatro nomes do projeto, né? Eles têm... Todo telefone, ele tem um projeto, né? A gente não fala o nome dele real dentro da empresa. A gente dá um nome, um apelido pra ele, que é o nome do projeto. E aí, quais são os nomes que a gente tem aqui? Você pode... Posso falar? Pode falar. Temos aqui, da esquerda para a direita... Óbvio, né? O Projeto Fênix, o Zeus, o Titan e o... Apolo do treinador. Apolo. Caraca, eu achei que era outra coisa. É, o Apolo. Apolo? Apolo. E você vai pra Lua? E aí, a gente tem o seguinte. A gente tem quatro. Eu trouxe quatro aqui dos novos Zenfones. Eles são diferentes. São bem diferentes, inclusive, de um pro outro. E... Eu vou mostrar um pra você. Você vai ter que escolher um desses. Qual desses aqui você acha? Só um. Putz. Só um. Por enquanto. Caraca. Depois a gente mostra pra galera todo o resto. E ó, vai ter que colocar uma tarja preta aí, hein? É, não pode ir pro público, né? Não pode. Quer dizer, você clicou nesse vídeo querendo conhecer o Zenfone, espera mais uma semana, que aí vai ter um vídeo mostrando ele. Bom, pelos nomes, eu diria que o Zeus é o mais ferradão. Então você quer ver o Zeus? Até vir o Kratos dar um cacete nele, né? Ó, não faz isso. Pode ser. Pode ser o Fortress, jogou? Pode ser. Mas pode ser a próxima geração, porque a gente usa sempre... Kratos, né? Mitologia grega. É? Você vê tudo mitologia grega, né? Pega asus. Asus, né? Pode ir... Ó, um bom nome, eu vou sugerir. Kratos, né? Se a gente tiver um projeto Kratos, é por sua causa. Ó, caraca, esse dia, por favor, manda uma foto. Então, posso pegar... Manda a foto do plastiquinho. Manda o plastiquinho, né? Esse, então, é o Project Zeus. Ele é o High Angel ou não? Você quer que eu tenha a minha experiência? Os Zeus, até pelo nome. Eu quero avisar vocês que eu, sinceramente, não sei o que tem aqui dentro. É a minha primeira experiência com o produto. A gente quis fazer isso aqui justamente pra gravar a minha primeira impressão. Não pode mostrar ainda pro público, por isso que tem essa tarde aqui. E eu vou descrever o que eu... Caraca! Bonito, hein? Começou bem. Bonito pra caramba. Eu posso descrever o que eu tô vendo ou não? Ah, deixa que eu descrevo. Tá bom. Você gostou dessa parte eniquelada? Gostei. Eu gostei do alinhamento também na parte inferior aqui. Ficou bem legal, né? Eu gostei que tem um P2. Pode falar que tem P2? Ah, mas a gente não vai tirar isso tão cedo. Ah, ok. Então tem P2, galera. Nossa, velho. Olha só. Ficou bonito, hein? Traseira linda. Você viu que uma câmera ficou quase nada saltada? Quase nada. Quase nada? Quase nada. Um filetinho. Nossa, mas a gente tinha virado uma moda. É isso que você vê uma câmera não saltada virou feature, né? Ah, espera até você ver o Project Titan, então. Cara, a tela tá muito bonita. Ainda não tem o voltar na direita, que eu gostaria, mas tudo bem. Sabe que isso é uma coisa meio punk. Gostei da vibração dele. É diferente. É uma frescura. Esse tem um sensor diferente. O pessoal acha que é uma frescura. Ah, o Will fala do tom da vibração. Mas tem. Você sabe se o celular teve atenção na fabricação, na escolha dos componentes? Quando você vê a vibração. Se ele vibra mole, eu não respeito. Tipo o cara te cumprimenta a mão de bife, assim, né? Isso. Você dá a mão pro cara, o cara faz assim, ó. Nossa, isso é muito bom. Para com isso. Pelo amor de Deus. Então, assim, olha o que você tá vendo aí. A nova Zen UI. Olha isso aqui, ó. Olha só. Ficou mais clean, né? Ainda mais clean. Isso. E olha só que legal. Agora, olha as animações dos ícones, ó. Quer ver? Eu ligo o Wi-Fi, olha o que ele faz. Ah, tem uma atenção. E é bem discreta, tá vendo? Olha isso. Tem uma atenção aos detalhes. Quem gosta de detalhes no celular vai gostar disso aqui. Interessante. Você viu ali a engrenagem? Olha a engrenagem mexendo com isso. É, eu vi a engrenagem gira. Se você faz devagarzinho, olha, acompanha. Ó. Ó. Essas câmeras estão poderosas. Tá mais responsiva a câmera. Isso é legal. Essas câmeras estão poderosas. Pera aí. Um, dois, cinco X. Sim. Portrait Pro. Tem o modo Pro aqui. De cara? De cara. Um botão. Você viu que a gente adicionou uma série de coisas aqui em cima também na interface. Sim, já tá fácil. Pra ficar mais fácil de você já chegar. Eu abri a câmera frontal e me chamou muita atenção porque eu nunca tirou. Até hoje eu não vi isso funcionando tão bem assim. É. E olha que aí tá no software, hein? Esse tá no software. É. O traseiro, aí ele vai usar hardware e software. Não, mas esse tá explicando já, Pô, o que que é, né? Não sei. Ah. Pode ser muitas coisas. Pera aí. Bom, conclusões. Achei a pegada muito boa. Achei o design realmente bem atraente. É, faz jus a linha... Uma evolução da linha 3, mas com melhorias bem bonitas de se ver. Câmeras quase não saltadas. Achei ótimo isso. A bateria deve ser boa, né? Isso a gente fala no outro vídeo. Tá bom. E... Gostei da câmera frontal também. Tem um recurso bem bacana. E tem o áudio, né? O áudio dele é... É? É diferenciado. Tem Daydream já na home. Na home dele tem Daydream, é. Achei ótimo também. Já tá? Você viu como foi rápido? Tá sentindo a velocidade? Olha aí. Ele nem piscou pra abrir o Daydream. Você viu isso? Então vamos começar... Ah, dois speakers. Mais um helpcast. Edição 166. Caraca, bem alto, hein? Começando aqui na sua bateria. Mais um ano. Altos. Baços. No qual discutiremos... Esse momento formal do jornal. É, a hora das machetes. E nos assuntos de hoje, falaremos sobre a... Impressiona, né? O que vai acontecer e que provavelmente a gente vai ver acontecer nos próximos meses, talvez no próximo ano, acho que no período de no máximo 12 meses, a gente vai ver o ciclo de smartphone geral, porque isso já tá acontecendo na Ásia. O que era ciclo de um ano, passou a ser ciclo de seis meses. Você tá doido? De seis, seis meses é um novo... É. Caraca. Porque tá evoluindo muito rápido. Haja bolso. Na Ásia, principalmente China, região ali da China, Sudeste Asiático, o ciclo já tá em oito meses. A gente não vê isso acontecer, isso não chega aqui pra gente, mas lá já está em oito meses, não é mais doze meses, já passou pra oito. Em pouquíssimo tempo, a gente vai ver o ciclo acontecer em seis meses. E isso daí é inevitável. Não, 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 devolve, não faz isso. E aí, eu posso ver os outros? Pode. Mas aí isso fica pro outro vídeo, né? Pro outro vídeo? Ah, deixa eu ter mais uma reação agora, vai. Sério? Você tá me endingando. Não, só pro povo já ver, o povo quer ver minha reação. Tá bom, então vamos lá. Só ver a minha reação, porque no outro vídeo eu já vou ter conhecido eles. É, só mais um. Aí você tem o Phoenix, o Titan e o Apollo. Vamos usar o Titan. Cara, a gente vai fazer mais vezes isso, é bem legal essa experiência. É bem legal. Olha só, um acabamento um pouco diferente, um acabamento bem familiar nesse caso. O quê? Não tem câmera assaltada? Zero. Zero? Flat. É vidro? Direto no corpo. Caraca! Ah, que saudade desse... Como é que chama isso mesmo? Círculos concêntricos. Ah! Você cansou, né, do povo encher o saco, é isso? Eu não. Você falou, velho, chega! E eles que cansaram de eu encher o saco deles lá. É. Ficar matando o taiwanês a rodo. Agora terá. Mas vou querer esse, vou querer esse aqui. É esse aí que você prefere? Você prefere? Prefiro, prefiro, prefiro. Essa câmera dupla me agrada mais que aquela. Aliás, legal ter essa variação. Ser diferente a câmera dupla de um pro outro. É, porque a gente acha que tem um apelo diferente, né? Agora, isso não tem aquela surpresa que eu tive com o outro com a câmera frontal. Quer dizer que é no sensor. É, por causa do nível de qualidade que entrega. Mas você pode ter. Esse tá mais na linha intermediária? Hum, eu acho que esse cara... Ele também é um high-end. Ele vai inaugurar... É que eu não sei nada que tem aqui dentro. Eu vou te explicar. Esse cara, ele vai inaugurar uma coisa que a gente não entendeu ainda. A gente não viu ainda. A gente já se surpreendeu há mais ou menos um ano atrás, um ano e meio atrás, quando a gente começou a ver essa terminologia de intermediário premium. Esse cara vai inaugurar um novo patamar. É um intermediário premium intermediário. Ele, eu diria que ele é... Um quarto de premium. Um intermediário super premium. Curtiu? Curti. Tá. Então vamos fazer o outro vídeo e ver o resto agora, de verdade? Vamos. Então vamos. Mas me mostra só os outros. Você quer também ver os outros? Eu quero ver os outros. Tá bom, vai. O Phoenix ou o Apollo. Vai logo. Quando eu fizer os outros vídeos, eu já vou saber o que é, porque eu vou estar descrevendo. Então o React é agora. Esse qual que é? É o Phoenix. Já deixa o Apollo aqui do lado. Tá bom. Me diz uma coisa. Pega o Apollo primeiro. Tá bom. O Apollo do treinador. Tá. O Apollo, eu percebi que o foco dele está na bateria. Eu vi que a resolução da tela está inferior. Sim. É uma tela mais básica. É bem diferente. A gente não dá para comparar com o preço dos outros. É que eu não estou dando os detalhes, mas o pessoal já viu que eu... Já vi ali os mais premium. E agora eu estou vendo o mais básico. A resolução dele é bateria. Tipo, 16 dias restantes só. Calma, velho. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou calmo. Sobre duas câmeras. Existe algum plano de conversar com... De tentar conseguir a atenção dos snapshots, instagrams da vida, aplicativos, para você poder usar essa outra câmera que é diferente da principal para captar alguma coisa na hora? Cara, eu quero muito, né? Essa é uma coisa que eu reclamo internamente. Que a gente tem que ir lá e bater na porta e encher o saco dos caras. Mas... Ô, Snapchat! Muda aí! Ô, Snapchat já morreu para nós, mas... Ô, Instagram! Essa câmera secundária aqui é do caralho para você fazer um story, entendeu? Então... Mas acho que, assim... O problema é que a gente não pode desenvolver algo que faz uma gambiarra. Porque aí muda alguma coisa no código desses caras. Não é. Aí para de funcionar e o cara mete o pau no produto. Tem que ser um suporte deles. Tem que ser deles. Eles precisam integrar um toggle que alterna entre todas as câmeras. Porque é o seguinte, cara. A partir agora, do final desse ano, para o começo do ano que vem, vai todo mundo migrar para a Dual Camera. Estou vendo, já. Vai todo mundo migrar para a Dual Camera. A gente só vai fazer isso mais rápido. Vamos ao... Esse, cara. Esse aqui é o Carta na Manga. Carta na Manga. Esse é o Carta na Manga. Esse é o cara, Carta na Manga, que eu gosto muito. Ele vai ser o primeiro numa coisa muito louca. Primeiro no mundo numa coisa muito louca. Vou começar pela traseira dele. A traseira dele, na verdade, me lembra muito a do Zenfone 3 Deluxe. Legal, né? Porque é um acabamento muito parecido. É um callback, né? É. A câmera é igualzinha. Caraca! Como assim, velho? P***! Muito louco, né? Vocês estão tentando umas coisas bem diferentes, né? É, bem diferente. Para onde ninguém está atirando, você vai lá e fala, ó, vamos dar um tiro aqui para ver se... É, esse cara vai ser o primeiro em algumas coisas aí. É tanta coisa que eu vi aqui em todos esses celulares que eu queria combinar, sabe, agora. Fiquei com isso na cabeça. Eu quero, tipo, um recurso desse aqui com aquilo com aquilo. Esse aqui é o modular. Eu quero modular. Mais um para mim, modular. Bom. Curtiu? Muito legal. Você viu como ele é fino? Eu vi. Ele é mais fino que os outros. Isso f*** bateria ou não? Não. Não? A gente deu um jeito. Eu não sei as especificações técnicas, né? E a tela dele? A tela está bonita também. Me lembra também a do 3 Deluxe. Borda? Que parece ser um AMOLED bem colorido. Espessura de borda lateral? É. Quase nenhuma. Borda lateral, ok. A gente ainda tem as outras... Ah, botões retroiluminados também, sabe? Ah, mas tem o gerenciador. Que bom. Ah, as coisas boas a gente quer manter. A gente vai matar as coisas que não são boas. A gente tem que... As coisas que são superficiais, o que alguém está fazendo melhor, a gente vai matar. Mas aquilo que a gente tem bom, bem feito, a gente vai manter. Bacana. Cara, legal. Curtiu? É, pode... Pode, pode... Peraí, deixa eu guardar aqui. É, peraí, vamos... Devolve o Phoenix. Pode tirar as tarjas, hein? Bom, eu não sei como é que foi pra vocês assistir esse vídeo com uma tarja preta, na maior parte dele, não mostrando o que eu estava olhando e só ouvindo as minhas reações, claro, sem poder revelar tudo, né? Porque eu não posso descrever o que eu estou vendo, senão eu entrego o que é o produto. Não pode entregar o ouro. Mas eu achei muito legal a diversidade de estudo, em especial câmeras. Eu não sei bateria porque eu não tenho os números, mas eu imagino que também. Mas em especial as câmeras, então é uma coisa que está muito legal, uma aposta bacana. Vamos fazer o seguinte, Will, a gente vai fazer um outro vídeo aqui e vai ter uma data pra sair. E aí eu vou te explicar tudo sobre eles e a gente vai poder mostrar pra todo mundo. Aí eu posso mostrar tudo. Aí pode mostrar tudo, mas tem que segurar esse vídeo até a data certa. Tá bom, tá bom. Então na data certa ele sai aqui no canal. É. Eu posso anunciar a data certa num loopcast uma semana antes da data certa? No loopcast uma semana antes da data certa, a data certa pode anunciar a data certa. Então é isso aí, fiquem ligados para o próximo vídeo sobre o Zenfone, que nós anunciaremos num loopcast futuro, se não no próximo. No outro, fica ligado que o conteúdo vai ser bem bacana. E quero deixar o meu agradecimento aqui, Marcel. Valeu por vir aqui mais uma vez e por estar sempre próximo da gente aqui, dando essa oportunidade de a gente trazer esse conteúdo e fazendo essas coisas bacanas. Pô, eu que agradeço, cara. Valeu. Valeu também por separar o meu aí. Não. Não tem seu aqui, não. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aí embaixo, compartilhe com os seus amigos e sente aquela vez em fone. Valeu, galera, e até a próxima! Tem que botar a tarde, né, para não aparecer mesmo. Esse aqui vai para a mãe, esse aqui vai para a minha mãe, esse aqui eu vou vender. São os únicos quatro, né? Ô, Ralf, tira a mão disso aí, rapaz! Não, não! Tira a mão, não é para mexer nisso agora! Não! Olha isso!